Boa tarde a todos, todas, todos, estamos aqui para comemorar, comemorar não é a palavra certa, para marcar um ano do painel unificador Covid-19 nas favelas. Eu sou Tereza, da CONCAT. A gente vai realizar um evento um pouco diferente hoje, não é uma coletiva de imprensa especificamente, é uma live, uma troca, uma reflexão coletiva sobre esse ano do painel e da pandemia nas favelas do Rio de Janeiro. A gente vai começar, eu vou começar apresentando o histórico do painel e vamos passar a palavra para a Renata Grace, da Fiocruz, que vai apresentar alguns dados novos que a gente conseguiu levantar mostrando o histórico da pandemia nas favelas. E aí, em seguida, a gente vai lançar um grande debate, reflexão coletiva aqui entre os integrantes do painel sobre esse ano, fazendo uma reflexão sobre esse ano, uma retrospectiva de como é que a pandemia impactou suas comunidades e qual o momento que a gente está agora. Primeiro, eu vou apresentar um histórico do painel, preparei algumas imagens aqui para facilitar, lembrando como é que era o trabalho antes da pandemia. Isso aqui foi a última ação da Rede Favela Sustentável, que é uma rede que a CONCAT faz a gestão, facilita, aqui no Rio de Janeiro. A gente sente muita saudade desses encontros presenciais de troca, mas a gente tem conquistado um espaço virtual para esse tipo de troca através do painel e outras iniciativas. O painel unificador COVID-19 nas favelas surgiu quando essas reuniões presenciais precisaram ir para os encontros virtuais, se transformar encontros virtuais. Em abril do ano passado, a gente já começou a ouvir de casos e mortes de COVID nas favelas, mas esses não estavam sendo relatados nos jornais e não estavam aparecendo em dados públicos. Então, a CONCAT e outras organizações viram logo essa situação e começaram a captar dados. E até hoje, enfim, o projeto é totalmente voluntário, a gente conseguiu juntar 24 coletivos e organizações aliadas, tanto para trazer os dados, mas também que são as organizações na ponta que estão atendendo as demandas comunitárias por informações, por cestas básicas, por apoios ao longo de todo esse período. A gente vai falar mais sobre os dados daqui a pouco, mas primeiro lembrando o contexto que a gente, que nos trouxe aqui, a gente já tinha as condições preexistentes que a gente conhece muito bem. A negligência na parte do poder público nas favelas, os recursos escassos, a obrigação do trabalhador de ir trabalhar, a falta de oportunidade de ficar em casa, a questão do atendimento médico precário, do acesso insuficiente à água, as lutas recorrentes. Covid parece só mais uma luta no contexto das favelas. Tem a questão da densidade, coisas que normalmente são boas, como a moradia, ser intergeracional, as pessoas morando entre parentes, mas no momento da pandemia isso se torna um risco. Enfim, e aí você traz ainda por cima um contexto atual, adicional desse momento, que são as lideranças políticas banalizando a pandemia, usando até como arma contra o povo, apoios econômicos limitados e atrasados, desculpa aí, cachorra, testagem insuficiente, principalmente nas favelas, falta de dados, que é o que a gente vem atender pelo painel. E tudo isso faz do isolamento físico, higiene, a manutenção da imunidade muito difícil nas favelas. Por conta de tudo isso, a gente começou a trabalhar essa questão dos dados, porque sem dados não tem resposta política, não tem, simplesmente é inviável, não acontece, porque sem dado não tem como provar que nada precisa ser solucionado. Então, é muito conveniente o poder público não captar dados por favelas. Pode-se até tentar dizer no início que não era possível, mas o que o painel vem mostrar é que, na verdade, é possível sim, o poder público deveria ter feito isso ao longo do tempo para dar uma resposta imediata, para a gente não estar aqui um ano depois. Enfim, a missão do painel é garantir dados sobre Covid nas favelas para poder instigar políticas públicas informadas, responsivas, eficazes. Tem sido difícil essa parte da política pública, mas a gente continua na luta. E aqui a lista dos parceiros que fizeram parte do painel ao longo desse ano. Então, as atividades que a gente foi desenvolvendo, tudo organicamente, através das nossas reuniões, como a que a gente está tendo agora, coleta de dados, rondas afetivas, que são fundamentais, na verdade, são tão importantes quanto a coleta de dados, onde a gente realiza planejamento de ações, coletivas de imprensa, campanhas informativas e outras campanhas públicas, como o Dados Salvam Vidas e uma campanha em prol da vacinação. E também a gente tem documentado essa metodologia de pesquisa própria e publicado notas técnicas. A coleta de dados começou pela relatoria local, grupos como Redes da Maré, Amigas e outros coletivos comunitários. Lá, Bijaca, tem feito vários trabalhos de documentação de dados dentro do Jacarezinho. São umas 20, 30 favelas que têm feito uma relatoria local ao longo do processo. Tem também os painéis existentes, como Voz das Comunidades, que é o mais completo, e outros como o painel de clínicas específicas de saúde, alguns jornais comunitários, como Fala Roça, que fez muito levantamento no começo da pandemia. Todos esses dados foram sendo incorporados no painel, entendendo que o dado local é o mais robusto, porque a coleta está sendo feita por quem está ali, de fato, observando a situação. Mas a gente também viu a necessidade de fazer uma coleta de dados mais ampla, para além dessas 30 tantas favelas que estavam fazendo uma relatoria local ou uma coleta de dados própria. Então, a gente, através da Renata, que vai fazer a apresentação em seguida, desenvolveu uma técnica de área de influência de CEPs, de identificar os CEPs próximos às favelas, e, através de uma parceria com a plataforma Covid por CEP, a gente vem levantando os dados por CEPs das favelas, uma a uma, aumentando a cada semana a cobertura. Então, vocês conseguem visualizar que, desde o início da pandemia até hoje, o painel vem crescendo, mas esses dados não são... Então, não dá para comparar um ao outro, não dá para comparar o dado de junho do ano passado com o de julho desse ano diretamente, porque, na época, a gente só cobria cento e poucas favelas através dessas várias abordagens iniciais que a gente conseguiu identificar. Hoje, a gente está cobrindo 336 favelas, que são 70% dos domicílios das favelas do Rio de Janeiro. Então, a... Espera aí, voltando. Então, a apresentação que a Renata vai fazer daqui a pouquinho vai pegar os dados lá de trás e tentar simular agora como é que teria sido se a gente tivesse, desde o começo, os dados que a gente tem hoje. Daqui a pouco ela vai apresentar isso. Então, até hoje, a gente está com quase 80 mil casos documentados no nosso painel e mais de 6 mil mortes. Esses 6 mil mortes são mais do que... Só nas favelas do Rio de Janeiro, né? São mais do que em 166 países inteiros do mundo. E, enfim, a gente não precisa dizer mais do que isso para saber que a situação nossa é fora de série, que é uma situação ímpar no mundo. E a gente, enfim, o painel vem tentar trazer isso à tona, né? A gente tem, além dos dados, da coleta de dados e mostrado essa falta de resposta do poder público e necessidade por resposta, a gente tem realizado as rondas afetivas, né? São as reuniões semanais no ano passado, quinzenais esse ano, onde a gente se junta para falar sobre a situação, como é que ela está a cada momento. E, nesse processo, a gente foi identificando coisas que estavam acontecendo e fenômenos antes que eles vieram a ser massivos. A gente ouviu sobre a fome antes de ser relatada na imprensa. A gente ouviu sobre o estigma que estava surgindo em torno da Covid, a falta de testagem, através das falas das lideranças que estavam trazendo tudo isso para o painel. E, através dessas falas, a gente foi identificando áreas de atuação, de ação para a gente realizar. Aqui, algumas imagens dos coletivos que fazem parte do painel, realizando ações nos seus territórios, em várias regiões da cidade e região metropolitana. Aí, tem as quatro coletivas de imprensa que a gente realizou até agora, que estão todas disponíveis no YouTube. Tem as menções na mídia. A gente tem dado muita entrevista, colocado em contato com... Enfim, entre os próprios relatores locais para realizar matérias. Teve uma na TV nacional coreana. Enfim, além das nossas mídias brasileiras. A gente faz as campanhas informativas mensais. Vi aqui a Elisa na plateia. A Elisa é uma das... É a pessoa por trás desses informativos que vocês devem ter recebido. A gente tem a campanha Dados Salvam Vidas, que desde outubro do ano passado vem chamando atenção para esse fato, que é um fato, que sem dado a gente não tem política pública. Então, é muito conveniente. E, com dado, a gente consegue salvar a vida. Então, a proposta do painel, desde o começo, é trazer isso à tona. Finalmente, tem a campanha Vacina para a Favela Já, que a gente ainda está com essa demanda. E a Maré agora conseguiu conquistar esse espaço, mostrando que realmente dados salvam vidas, porque a Maré, a favela que conseguiu levantar os dados próprios de uma forma mais intensa. Isso ajudou a trazer essa intervenção, mas ela deveria chegar em todas as favelas. E, finalmente, os próximos passos. A gente não vai parar por aqui. Os coletivos do painel definiram que queremos continuar a manter, expandir esse trabalho, além da COVID. A gente vai continuar oferecendo suporte entre nós para poder acompanhar os impactos da pandemia. A gente pretende completar a cobertura de dados até pelo menos 90% dos domicílios de favela do Rio poderem ser contemplados, para a gente até fazer pesquisas mais avançadas, históricas, e tentar argumentar para que isso nunca mais aconteça. A gente vai melhorar os mapas municipais. Mas é uma outra proposta, porque, através do projeto, a gente tem identificado erros nos mapas existentes. E, finalmente, vendo como foi essa mobilização comunitária, que todo mundo tem reconhecido, literalmente todo mundo, porque tem saído na imprensa no mundo inteiro, a qualidade da organização e mobilização dos gestores comunitários das favelas do Rio e outras partes do Brasil. A gente precisa garantir um espaço para que mobilizadores comunitários sejam reconhecidos plenamente pelo poder público, como os atores fundamentais que eles são na nossa cidade, e que suas ações sejam investidas para que essa tragédia nenhuma como essa nunca mais se repita. Então, eu vou agora passar a palavra para a Renata, da Fiocruz, a grande parceira que tem feito esse levantamento dos dados por CEP e também agora está realizando a pesquisa por dados históricos. Renata, está pronta? Está podendo compartilhar a sua tela? Estou pronta. Posso compartilhar. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, nesse grupo que eu tenho trocado tantas experiências. Queria agradecer o acolhimento de vocês. Eu tenho aprendido muito com vocês e eu acho que não tem ciência se não tiver essa relação com a população. Eu acho que isso é um grande aprendizado que a gente, de uma maneira geral, tem tido nesse período da pandemia. Então, eu vou falar um pouco para vocês de dados e da importância de dados para a gente fazer uma análise da situação de saúde da COVID. Então, se a gente não tem o dado naquele período, se a gente não tem a informação do dado naquele período, a vigilância vai ter mais dificuldade de atuação. O que a gente percebeu e já foi publicado em livros fora do Brasil, elucidando como o Brasil tem tido dificuldades no enfrentamento dessa pandemia. E a outra questão bastante importante também foi uma pesquisa lançada na semana passada da OMS dizendo a quantidade reduzida de testes que o Brasil tem utilizado e que isso também tem um impacto muito grande no enfrentamento da pandemia. Se a gente não consegue enfrentar a pandemia, se a gente não consegue diminuir esses números, a gente não consegue voltar ao trabalho presencial. Enquanto a gente não consegue voltar a esse trabalho, a miséria vai cada vez se aprofundando. Então, assim, a importância dos dados ela vem desde... ela passa por todas essas questões. Aqui, fazendo um panorama mais geral da COVID, falando da COVID, o Brasil ele representa no mundo 10% dos casos até o dia de ontem e representa 13% dos óbitos. Já assim, já parece um valor muito elevado, mas quando a gente compara, quando a gente calcula a taxa de incidência, a taxa de mortalidade de países que estão com o número de casos e óbitos acima do Brasil como a Índia ou Estados Unidos, a nossa mortalidade ainda é a pior dentre esses outros dois países. Então, dentro o estado do Rio de Janeiro representa 5% dos casos e 10% dos óbitos, o município do Rio de Janeiro representa 38% dos casos e 51% dos óbitos. Eu não consigo ver aqui embaixo, mas mais ou menos as favelas levantadas pelo painel tem mais ou menos 20% de óbitos e 20% de casos do município do Rio de Janeiro. Como que a gente conseguiu levantar até o momento? De uma maneira geral, a gente tem uma certa dificuldade nos sistemas de informação e saúde de levantar dados de maneira mais rápida. Só que a Covid necessitou que isso fosse feito de uma maneira mais ágil. Então, diversos grupos da sociedade civil também contribuíram não só ao painel nesse levantamento de dados. Um exemplo é o Brasil que faz esse levantamento desde o início da pandemia e junto com os municípios, com as secretarias municipais de saúde levanta esses dados. e esses dados são utilizados principalmente nos períodos de intermitência que o Ministério da Saúde às vezes apresenta com relação ao seu sistema de informação. Ele, inclusive, continua fornecendo dados para aquele painel que mostra os dados do mundo inteiro da Johns Hopkins. Mas, os sistemas de informação mais específicos, de população mais específicas, são muito reduzidos, como, por exemplo, os quilombolas, os indígenas, os presidiários e também as áreas de favela. A gente tem um número mais reduzido de sistemas de informações que captam essas informações. E a gente tem percebido que isso é importante porque a gente já percebeu dentro do boletim sócio-epidemiológico 1, 2 e 3 da COVID-19 realizado pela sala de situação da Fiocruz que existe uma incidência e uma mortalidade menor em bairros com maior proporção de favela, mas, quando a gente olha a taxa de letalidade, a gente vê que isso muda. Mas, um pouquinho para frente, vamos falar um pouquinho mais sobre taxa de letalidade. Então, aqui, a gente mostra nesses dados coletados do boletim epidemiológico, essa aqui é da semana 16, mas, eu olhei ontem à noite e os mapas permanecem com o mesmo aspecto. As taxas estão diferentes, mas a paisagem do mapa, a aparência do mapa é bem parecida. E a gente tem esses buracos aqui, esses buracos em volta de vários regiões administrativas com dados mais elevados. e a gente entende que isso acontece justamente por conta das questões relativas à dificuldade de coleta de dados nas áreas de favela. E aí, a gente vai ver que isso pode acontecer por diferentes questões, dificuldade mesmo do acesso da população que reside nesses territórios, apesar de todo o investimento da área de atenção básica, nos últimos anos, quatro anos aqui no Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos, a gente teve um déficit de investimento muito grande. O endereço dos domicílios em favela são mais difíceis de referenciar por conta da estrutura dele mesmo. Os endereços também que as pessoas fornecem podem ser também de algum comércio que não está exatamente dentro do domicílio da favela, está ali na entrada, também pode ser da associação de moradores que nem sempre está localizado dentro do limite de território de favela e pode também a pessoa estar informando o bairro de maneira incorreta, por exemplo, a pessoa que mora na Alemão pode dizer que mora na Olaria, Ramos, Bom Sucesso, na Rocinha pode dizer que mora na Gava, em São Conrado e por aí vai. E aí, quando a gente coloca, quando a gente divide o número de óbitos pelo número de casos, que a gente vai ter a letalidade, ou seja, o quanto que é grave a COVID, o quanto que leva a pessoa a vir a falecer. Isso tem interferência tanto na quantidade de testes que é feito para fazer o diagnóstico, então, quando a gente tem menos testes sendo feitos, quando a gente tem menos casos sendo levantados, a gente tem também um aumento dessa letalidade, porque a gente vai dividir por um número menor o número de óbitos. E também, quando a gente tem um atendimento que também não está sendo adequado, a gente vê isso mais claramente também. O que a gente percebe é que aquelas áreas de favela que estavam claras naquele outro mapa, aqui nesse mapa, como, por exemplo, alemão e jacarezinho, aparecem como elevados. O ideal seria, como seria o ideal da gente estar levantando esses dados? Utilizar as áreas de influência das unidades de saúde da família. Por quê? E quando a gente dá um zoom aqui, por exemplo, no alemão, a gente consegue ver que os polígonos das equipes de saúde da família, eles seriam muito fáceis das pessoas que trabalham ali e poder levantar esses dados. A gente já tem esses polígonos. O ideal seria que a gente tivesse o levantamento dessas informações, como a Tereza mostrou, que alguns painéis fazem, mas não são todos os painéis, não são todas as equipes de saúde da família, nem todas as unidades de saúde da família que fazem esse levantamento. O ideal também seria que as secretarias investissem que esses painéis fossem feitos, para que esses dados fossem publicizados e fossem divulgados, claro, sim, novos, óbvio, respeitando todas as questões éticas que são extremamente importantes. E aí a gente fez o que a Tereza mostrou antes, que é essa área de influência aqui nas áreas de favela e que a gente coleta esses dados. Uma questão que a gente já conseguiu com o resultado, que é mostrar uma outra questão para além dessas dificuldades aqui do enfrentamento nesse território, é que a gente tem uma baixa porcentagem de CEPs nas áreas de favela. Então, a gente tem segmentos, a gente tem mais de 50% dos segmentos de rua nas áreas de favela, nas áreas de influência de favela, sem informação de CEP. Então, a gente acaba perdendo essa informação. É mais um jeito de perder essa informação. e aqui já são os dados que a gente está capturando para trás, não só a partir do momento que a gente começou a levantar o CEPs, a gente também calculou, fez um somatório para trás. E a gente está fazendo isso, isso aqui são dados preliminares, a gente ainda vai deixar ele mais robusto, mas aqui a gente já consegue apontar os casos, então a gente repara que a gente tem uma curva mais ou menos parecida com o município do Rio de Janeiro, aqui a gente está até junho, só que aqui a gente ainda estava bem mais alto do que o município do Rio de Janeiro. Aqui nos óbitos, também, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, a gente estaria mais ou menos aqui, aqui já está descendo, mas aqui ainda está em um patamar bem elevado. Outra coisa que a gente repara aqui na letalidade, que a gente também tem uma curva mais ou menos parecida com o município do Rio de Janeiro, esse dado aqui eu baixei do monitor a Covid-19. A tendência, de maneira geral, de uma doença, é que realmente a letalidade, ela começa muito alta e depois ela vai diminuindo. Por que isso? Porque os testes estão ficando mais sensíveis, porque os tratamentos, as pessoas estão conseguindo ser tratadas minimamente, começaram a ter novos leitos, não na necessidade que deveria ter, mas começaram a ter alguns leitos, por isso também a gente vê que teve uma queda muito grande num período aqui, mas depois teve um novo levantamento, ou seja, teve um momento, na segunda onda a gente tinha desmobilizado muitos leitos que não deveria ter desmobilizado e isso atrapalhou no nosso tratamento do enfrentamento aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, isso é importante. E a outra questão mais recente que é o aumento da cobertura de pessoas vacinadas. Aqui são os casos novos distribuídos por áreas de planejamento. O que a gente repara? Que a gente tem a área de planejamento número 3, que é essa área que aparece sempre a maior parte do tempo aqui escura nos mapas aqui ao longo dos períodos e o que acontece? É a área de planejamento que tem a maior concentração delas também. Então, tem essa questão, desculpa, eu estava vendo aqui que saiu a tomada. Então, tem essa questão, mas aí quando a gente passa aqui para os casos, a gente tem uma situação mais ou menos parecida, mas quando a gente vai para a letalidade, a gente vê uma diferença, que a gente vai ver que em muitos momentos a P5 tem uma elevação bastante grande. É sempre bom a gente não usar só os indicadores de casos e de óbitos, porque os indicadores só de casos de óbitos não levam em consideração a quantidade de população. Só que no momento a gente só está com o dado de população por favela para 2010, que já é uma informação muito antiga. A gente espera que no ano que vem a gente tenha o levantamento por censo, que é muito importante para as políticas públicas também, porque sem essas informações a gente não sabe quais os nossos problemas e aí vai ficando cada vez mais difícil de atuar nesses problemas. Esse outro gráfico aqui mostra a distribuição dos casos novos nas dez favelas com maior número de população. Então a gente repara aqui que o complexo da Maré ele tem um número de casos, ele aparece muitas vezes com bastante número de casos. A Rocinha, nesse último período, ela começou a ter um levantamento, um aumento do número de casos antes do que a Maré, e aí está aparecendo aqui nesse gráfico, as dez favelas estão destacadas aqui, tá gente? E quando a gente vê a distribuição de óbitos, a gente vê de uma maneira um pouco diferente, a Rocinha teve uma elevação maior no primeiro período do que no segundo período, e quando a gente vê a letalidade distribuída aqui ficou um pouco confusa, mas a gente percebe uma questão. O início da pandemia lá na Rocinha, a letalidade foi bem maior do que na Maré. Então na Maré os dois gráficos apareceram elevados, tanto os óbitos quanto os casos. A Maré realmente tem uma possibilidade de maior diagnóstico, porque ela tem convênios com diversas instituições que acabam permitindo isso. E uma questão futura que a gente queria propor é que já que a gente por enquanto não tem esses dados de população, que a gente comece também a analisar utilizando os dados de quantidade de domicílios, né? Essa quantidade de domicílios a gente pode inclusive gerar esses polígonos e aí a gente consegue verificar naquele período em que favela essa razão entre total de casos divididos pelo número de domicílios em que favela está chamando mais atenção da gente. Então isso seria ideal que a gente fosse acompanhando ao longo do tempo e inclusive a vigilância também, porque aí a gente conseguiria ter uma atuação mais efetiva. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, espero não ter passado muito meu tempo. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Opa, obrigada, Renata. Eu ia falar aqui sem saber. Então, eu vou passar aqui a lógica que as regras do aquário, como é que é esse esquema de aquário, tá bom? A gente agora vai abrir a fala para o público. Quem já souber que vai querer falar, podem ir levantando as mãos, tá? O ideal é a mãozinha virtual do Zoom, se não, também pode ser a mão ou coloca no chat, avisa aqui, tá? Eu vou explicar como é que é o aquário. Tereza, posso só fazer um agradecimento? Claro. Eu queria agradecer a você, a todo mundo que participa do painel, porque realmente eu me sinto muito acolhida por todos vocês. Queria agradecer muito a Amanda, a Amanda Escofano, que ajudou bastante, que foi voluntária durante um ano no painel. queria agradecer a Chelsea, que também fez a estruturação da base de dados gráficos, que são os mapas. Eu queria agradecer a Marie, que fez uma porção de conferência junto comigo. Queria agradecer também o Vanderlei Pascoal, que trabalha comigo no Laboratório de Informação e Saúde, também que ajudou muito nessa análise. E é isso, é para vocês, e é com vocês, e é isso. Obrigada. Obrigada, Renata. São muitas pessoas envolvidas com esse projeto, mas muitas mesmo. E a gente, enfim, seria bom a gente poder agradecer a todo mundo. Eu acho que muitas delas vão falar agora. Eu queria até previamente já agradecer a todo mundo que vai apresentar hoje. A gente sabe que são as pessoas que estão aí, de fato, fazendo o trabalho mais importante na nossa cidade. e principalmente nesse momento de pandemia no enfrentamento que tem tido que acontecer por conta do descaso. E também da situação de ter surgido uma doença como essa. Vamos passar, então, agora para o Aquário. Eu já estou vendo algumas pessoas levantarem a mão. Eu vou explicar como é que é essa dinâmica. A gente vai fazer, daqui a pouquinho vão aparecer as carinhas de quem está no Aquário na sua tela. E é isso. Eu já vou agora chamar as primeiras pessoas para participarem do Aquário. A Ana Paula, da Amigas. Espera aí. Chegou? Entrou? Não entrou? Veio. A Marcia Helena. Só que, Marcia, você vai ter que abrir o seu vídeo para poder entrar no Aquário. Mais alguém que já quer entrar no Aquário nessa primeira rodada? Beleza, Marcia. Então, vou te acrescentar aqui. Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouco a Ana Paula. Lembrando que o foco é essa retrospectiva hoje. Como é que foi esse ano para cada uma das suas comunidades, para o seu trabalho? Vamos ouvir um pouco essa retrospectiva começando com a Ana Paula. Pode abrir o microfone, Ana Paula. Boa tarde a todos e todas presentes, a todos que estão nos assistindo. eu quero agradecer primeiramente, né, esse período em que o painel abriu as portas para o nosso trabalho aqui, né, em Itaguaí, Baixada Fluminense. E o quão especial foi para nós que já estávamos atuando na linha de frente, né, numa doença que a gente não entendia nada, mas que a gente percebia que a população estava em sofrimento numa situação totalmente desesperadora. Então, eu quero muito agradecer a cada participante, a Tereza, a comunidade catalisadora, organizadoras, porque o painel nos serviu aqui na Associação de Mulheres de Itaguaí, Guerreiras e Articuladoras Sociais como um instrumento para dar voz e vez às nossas comunidades, né? Eu fiquei maravilhada quando eu cheguei e eu pude perceber que o painel poderia me dar um suporte tecnológico que nós aqui não teríamos, né? Então, isso é muito importante porque nós atuando dentro das comunidades com pesquisas muito simplórias, mas que fomos alcançadas, né? Foi nos dada essa oportunidade de ter um recurso tecnológico para dar visibilidade à tragédia humanitária de saúde pública e social que a gente estava visualizando presencialmente dentro das comunidades. E eu queria falar que sobre a importância das informações de base comunitária. Muita gente desdenha, muita gente faz pouco caso, mas nós sabemos da nossa importância, nós sabemos a importância de cada morador, de cada um que chega para nós e relata um problema, que relata uma situação. Tanto que nós aqui em Itaguaí, amigas, eu recebi via WhatsApp tudo documentado, no dia 5 de julho agora, nós já sabíamos que tinha um caso confirmado da variante delta aqui na cidade. caso este que só foi oficialmente divulgado anteontem, anteontem, mais ou menos essa semana. Então, isso mostra o quanto nós, mediadores comunitários, a gente está por dentro da situação, nossas informações são reais, são verídicas, são confiáveis. então, a gente precisava do painel, a gente precisa do painel para dar voz e vez à comunidade que sofre, que sente e que sabe de tudo que está acontecendo, muito antes do que a mídia, do que os órgãos oficiais venham aqui informar. E isso é importante para nós, porque nos deu a chance da gente se mobilizar para se proteger ainda mais. Obrigada, Ana Paula. Marcelina, pode abrir o microfone. Ih! Ah, consegui. Olha, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar participando aí do painel. Meus parabéns. Espero que que a gente vem para ajudar muito, muito mais comunidade e que tenha sido muitos, muitos anos assim pela frente. A gente ficou muito feliz de ser agraciada. As pessoas já gostou muito aqui dentro da comunidade, porque a fome é muito grande. eu acredito que agora nós estamos fazendo um, a vacina está mais aqui dentro da comunidade, então a gente está assim, com minas morte. A gente não tem tido assim, mas a gente ainda está com aquela prevenção, porque as coisas não passaram, não. ainda está muito bravo. E como aqui, nós da comunidade, assim, como são de favela, o preconceito é muito grande, porque acha que as pessoas, a doença é pior dentro da comunidade, porque somos negros, favelados, e então eles acham que as pessoas têm o pior doença do que eles. então a dificuldade de arrumar emprego ainda está muito grande e nós ainda estamos precisando ainda muito de ajuda, porque nós temos ainda idosos, criança e jovens ainda que não estão conseguindo emprego, não estão conseguindo porque essa pandemia aí são 14 mil, 14% de nós aqui tudo sem emprego, é muito difícil, mas a gente está ainda assim caminhando, estamos conseguindo falar porque nós temos ainda a vacina infelizmente atrasada, por isso que morreu tanta gente, mas nós ainda temos a vacina e vacina boa é nossa vacina no braço e a gente tem ainda aquela muita confiança no SUS que faz um trabalho que é o SUS que nos faz e que nos dá sempre aquela saúde melhor, infelizmente temos dirigentes e governantes que nos respeitam e querem acabar com o nosso SUS, mas a gente tem que lutar e se não vai ser muito pior. Muito obrigada, parabéns, nós aqui agradecemos assim, não sabe, eu acho que Deus, só Deus pode abençoar todos vocês, muito obrigado e parabéns. vamos juntos, todos nós, Douglas, fica à vontade. Agora eu falo, boa tarde a todos, boa tarde a todas, eu sou Douglas Eleodoro, cria da favela de Rio das Pedras, faço parte do coletivo Conexões Periféricas RP, pelo qual a gente tem atuado nesse enfrentamento da Covid ao longo desse um ano ou um pouco mais. a gente poderia estar aqui comemorando de fato um ano de painel, ser um evento mais comemorativo, se a gente estivesse unidos por outras pautas que certamente futuramente a gente vai poder colocar e atuar juntos, mas infelizmente a gente não tem muitos números para comemorar, são 546 mil vidas perdidas, dessas 5.855 só nas favelas mapeadas pelo painel, 330 favelas foram mapeadas, então infelizmente a gente ainda não pode comemorar, mas eu gostaria de reforçar a importância do painel, agradecer desde já ao coletivo, a Tereza, enquanto Rio Walter, e reforçar o papel educativo que essa articulação teve, de atuação em rede. A máxima Juntos Somos Mais Fortes nunca foi tão, alcançou tanta sua concretude e ela alcança em situações de maiores adversidades. E aí, porque a luta na favela contra a Covid, ela vem acompanhada de várias outras lutas, não foi uma luta como pode acontecer fora da favela, uma proteção nesse sentido, mas a gente teve que lutar paralelo a essa questão da Covid, por moradia, porque algumas favelas continuam sofrendo essa pressão em relação à falta de moradia, em relação à fome, e aí tem segurança pública, as operações policiais, enfim, várias outras questões que continuaram paralelo à pandemia. Então, em Rio das Pedras, quais foram os três pontos de atuação principal, na verdade, quatro. O primeiro momento foi a questão de conscientização em relação ao uso de máscara, e foi fundamental o apoio do painel nesse sentido. É importante lembrar que não houve uma campanha educativa a nível nacional, com panfletagem, enfim, na mídia, então, a gente precisou atuar nesse sentido também, ocupando esse espaço que o Estado deixou abandonado. Num segundo momento, em relação ao levantamento de dados, foi colocado aqui de maneira tão importante que a Renata colocou, sem dados a gente não tem informação para pensar políticas, para pensar ações, mais concretas. Então, a gente trabalhou nesse sentido também, desenvolvemos ações nesse sentido, obviamente, com os limites ali do tamanho de cada coletivo, de cada lugar de atuação. a mídia teve um papel muito importante, os jornalistas tiveram um papel educativo, é importante que vocês estejam aqui contribuindo sempre para a divulgação desse espaço, mas a gente sabe também da importância desse diálogo para melhorar essa cobertura sobre as favelas. Em Ridas Pedras, a gente teve um movimento negacionista que se ampliou depois de algumas coberturas erroneas, enfim, da Covid em Ridas Pedras, então poder dialogar foi importante. O combate à fome, porque em determinado momento a fome aumentou muito, a gente vive isso hoje, o painel também atuou nesse sentido, foi em relação às dados, foi em relação a outras lutas, mas a pauta da alimentação, a Tereza fez uma articulação importante para a gente conseguir doações, isso foi distribuído nos coletivos que fazem parte, em outros, e num terceiro momento e último momento em relação ao convencimento para a vacinação. Infelizmente, a gente também teve que atuar convencendo as pessoas, porque o discurso negacionista do governo federal chegou muito forte nas favelas, sobretudo em algumas favelas dominadas por determinados crime organizado, não preciso falar aqui de Ridas Pedras, mas todo mundo sabe, então assim, para fazer isso, para conseguir fazer isso, essa articulação, além do painel, a gente também precisou se articular localmente, que Ridas Pedras é uma favela gigantesca, mais de 100 mil habitantes, e aí cabe registrar aqui que não foi só conexões periféricas, mas teve, a gente se articulou enquanto um projeto Semeando o Amor, projeto social Semeando o Amor, Dona Vânia, que faz um trabalho super importante, Corrente do Bem, ONG Social Beat, o Cine Rock, então houve também uma articulação local para poder viabilizar essa captação de dados, essa distribuição de alimentos, enfim, essa luta de maneira mais ampla. Então, hoje a gente tem 16,82% da população vacinada, e é fundamental que a gente pense as favelas ainda, hoje, por ser esse número ainda baixo de vacinação, a gente ainda precisa priorizar a favela enquanto o território precisa ser vacinado. Por quê? Porque na favela tem uma dificuldade maior de isolamento, porque na favela grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras trabalham nas áreas que são essenciais, mas que não foram priorizadas, é o motorista de ônibus, é o trabalhador da construção civil, é a trabalhadora doméstica, garçom, enfim, é a galera que está aí trabalhando, está tendo que pegar ônibus lotado, então ainda precisa ser priorizado. Felizmente, houve esse movimento na maré, a gente fica muito feliz com isso, mas é importante que essas ações se ampliem, essas articulações, para outras favelas, sobretudo as favelas que são mais distantes do centro da cidade, às vezes essas parcerias acontecem com maior facilidade nos centros, ou ali mais próximo, no entorno, então é importante que isso também se ramifique para lugares que às vezes fica mais difícil a pressão, mais difícil a articulação, então, que a gente agradeça aí a possibilidade de estar nessa articulação e certamente outras para poder comemorar, comemorar sim, daqui a um ano, outras articulações. Obrigado. Mais um beijo. Seria ótimo. Obrigada, Douglas. Eu vou passar, então, a palavra para o Fábio. Boa tarde a todas, todas e todes. Para quem não me conheça, eu sou o Fábio Leão, sou do Fórum Grito da Baixada, Movimento Social de Nova Iguaçu, e trabalho com as temáticas de violência do Estado, segurança pública e direitos humanos. Primeiramente, eu queria parabenizar, mais uma vez, o painel Covid-19, que foi uma iniciativa muito urgente, muito necessária, ainda mais que estamos vivendo num país, no meio de uma pandemia, cujo governo é responsável pela produção de notícias falsas, de desinformação, de informações propositalmente equivocadas. Então, acho que o painel Covid-19 surge como um sopro de vida no meio desse deserto de informações que, infelizmente, nós, enquanto povo brasileiro, acabamos sofrendo. Bom, eu vou falar, obviamente, da Baixada Fluminense e não ter como falar dessa pandemia de forma local sem falar sobre a crise da saúde que nos acometeu, o governador Wilson Wilson, o primeiro que ele se meteu num embrólio envolvendo as organizações de saúde, que, de uma certa forma, acabou comprometendo a construção de novos hospitais de campanha e, teoricamente, seria um estado do dois aqui na Baixada Fluminense, precisamente, um em São João de Meriti e outro em Nova Iguaçu. Na verdade, o primeiro de São João de Meriti foi uma articulação puxada por movimentos e coletivos diversos da Baixada Fluminense, dentre eles o Fórum da Baixada, teve o pessoal, se não estou enganado, do movimento da Caxias, do Centro Cultural ali de São João de Meriti, porque havia-se, naquela época, havia um temor, porque a gente não sabia o quantitativo de contaminações que iam se espragar pela Baixada Fluminense. Então, como tudo era muito incerto, a gente já havia identificado a necessidade de, pelo menos, dois hospitais de campanha de grande porte serem instalados na Baixada Fluminense. Então, nós produzimos uma carta para o, então, governo de Wilson Witzel, mas não tivemos mais uma resposta. A única coisa que, de fato, saiu do papel foi o hospital de campanha de Nova Iguaçu, que foi instalado no antigo aeroclube aqui da cidade. Só que, durante uma pandemia, na maior crise de saúde pública do século XXI, e sendo necessária a instalação desse hospital de campanha para cobrir pelo menos algo em torno de 3 milhões de pessoas que habitam a Baixada Fluminense, muito nos surpreendeu, primeiramente, a demora na construção desse hospital, que agora virou um hospital modular, os esquemas de corrupção, de dividiverbas, uma série de fraudes administrativas que fizeram com que esse hospital se atrasasse em pelo menos três datas. Foram anunciadas três vezes, e, enquanto isso, a população da Baixada historicamente sempre careceu de um sistema de saúde de qualidade, embora o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que também é conhecido como o Hospital da Posse, é uma referência na área do atendimento, mas ele ficou sobrecarregado e pouco se deixa. Agora, o que nós temos de informação é que parece que agora o Hospital de Campanha virou um hospital modular, ele tem, segundo, informações oficiais, capacidade para 800 pessoas, 800 pessoas infectadas pelo pelo Covid, mas a gente não tem informação sobre esses dados, a gente não sabe o quanto isso é de fato realidade ou o quanto isso é uma produção de narrativas da mídia bolsonarista, que tem uma boa cepa, inclusive, os grandes meios de comunicação que realmente apoiam esse governo, mas, de vez em quando, costumam fazer um exercício de autocrítica e reflexão sobre esses dados. Então, para isso, e nós do Fórum Guida Baixada também, além da gente bater nessa tecla da questão da expansão de um atendimento de saúde público de qualidade para essas pessoas sob o contexto da pandemia, nós identificamos em 2020 mais de 40 movimentos, coletivos, organizações que estavam prestando ajuda comunitária nas periferias aqui da Baixada, nos territórios periféricos da Baixada, numa parceria que tivemos com o Viva Rio. Então, assim, isso é um outro dado importante, porque, como o poder público, como as autoridades simplesmente saíram de cena por causa de crise política, por causa de crise econômica, a ajuda humanitária veio das favelas e das periferias, das organizações. O poder público simplesmente não existiu. A gente foi endossado àquela máxima do nós por nós, sabe? Então, enquanto o governo estava preocupado em armar a população, em criar fantástico com o avanço de uma revolução comunista que, na verdade, nunca existiu e dificilmente eu tenho a impressão que vai existir, as comunidades, as pessoas se mobilizaram em relação a isso. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pela oportunidade e tomara que finalmente tenhamos a notícia de que essa pandemia vão embora de vez. Obrigado. Obrigada, Fábio. Mariana. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje celebrando esse um ano do painel. Eu sou a Mariana Galdino, faço parte do LabJaca, para quem ainda não tinha me conhecido ou ainda não conhece nossa organização. Nós somos um laboratório de pesquisa, produção de dados narrativas aqui no Jacarezinho que surgimos também durante a pandemia e tivemos muito do nosso surgimento também graças ao painel e aqui eu deixo todo o meu reconhecimento, felicitação e agradecimento por essa construção porque o nosso grupo também surgiu aqui na favela do Jacarezinho justamente por conta da defasagem dos dados correlacionados à questão da pandemia e da gente poder entender qual era o perfil socioeconômico das pessoas que estavam sendo acometidas por essa doença que à época ainda era tão desconhecido pela gente e, enfim, situação essa que foi a maior crise sanitária da nossa geração e digo nossa geração de nós que somos parte da juventude também então quando a gente se viu nessa situação aqui em áreas de favelas da capital foi algo que nos travou de forma enfim, memorável e que de fato entrou para a história das lutas das favelas também mais uma história no qual movimentos sociais movimentos da sociedade civil precisamos sair nas nossas casas precisamos sair da nossa segurança pessoal para poder pensar em práticas para o coletivo já que dentro das favelas a gente já há décadas percebe a ausência do poder público a gente percebe a ausência das políticas públicas nessas áreas e com a pandemia a gente viu quanto que essas desigualdades sociais cresceram exponencialmente então o LabJá surge também por conta da discrepância dos dados da época dos dados oficiais divulgados pelo poder público pela grande mídia e o que nós estávamos vendo dentro das favelas durante as ações comunitárias durante as ações de entrega de cestas básicas as ações que estavam trazendo as instituições públicas inclusive como a Feocruz para poder alertar a população sobre o que era de fato a Covid-19 já que a época a questão do direito à informação foi algo que também foi nos retirada então a população não tinha noção ainda da gravidade do que era a Covid-19 inclusive nós mesmos que estávamos no front ainda estávamos aprendendo sobre o que era essa situação que era essa pandemia o que ela representava para o nosso povo então o nosso grupo surgiu a partir disso e de imediato logo de início a gente trouxe essa relação junto com o painel já que era uma organização com demais frentes com demais coletivos que também estavam fazendo seus territórios então eu deixo aqui todo o meu reconhecimento para o painel unificador que conseguiu teve a maestria de conseguir a união de vários territórios de favelas e não só da capital mas também trazendo a visibilidade trazendo para a ordem do dia das agendas políticas as favelas da Baixada as favelas de outras áreas do estado do Rio de Janeiro e a gente viu que nessa pandemia essas favelas também precisaram se movimentar essas favelas demonstrar a sua força e trouxeram um recado que não pode ser deixado para trás que é que a gente precisa continuar nessa linha de frente a gente precisa continuar nesse centro dos debates políticos são favelas que foram invisibilizadas e a gente percebe que mesmo aqui na capital que temos diversos inclusive hoje a Carazin que também é invisibilizado da grande mídia a gente percebe quanto que essa nossa união quanto que essa nossa força foi fundamental para que a gente estivesse aqui hoje vivos infelizmente perdemos muito dos nossos companheiros perdemos entes queridos tivemos entes queridos que enfim foram atravessados de forma inteira com relação a pandemia e digo aqui não só diretamente com relação ao Covid-19 mas também com os desdobramentos e a gente sabe muito bem que o Covid-19 ele impactou não só a questão da saúde pública mas como a questão da economia a gente está agora com um número enorme um número inadmissível de pessoas passando fome ainda um número esse que só se agrava que só aumenta a gente está vendo aí a questão da violência policial Jacarezinho que foi palco da maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro e chacina essa que ocorreu durante a pandemia da Covid-19 então são diversas formas que o estado vem nos dar esse recado que ele vai encontrar maneiras de matar nossas vidas e de dizer que as nossas vidas não importam então esses coletivos aqui eles estão aqui existindo para dizer que a gente não quer só sobreviver a gente quer vida a gente quer bem-estar a gente quer educação a gente quer saúde e a gente quer um estado que nos sirva afinal de contas é importante que a gente tenha isso em mente o estado ele está aqui para nos servir ele está aqui para nos representar e determinar políticas públicas que sejam condizentes com a nossa realidade então eu digo eu enfim deixo a minha fala realmente nesse sentido que a gente entenda o que foi esse um ano um ano esse que trago uma fala pessoal transformou a minha vida a Mariana que entrou o ano de 2020 é completamente diferente da Mariana que está aqui em 2021 e não romantizo isso de forma alguma mas infelizmente nosso povo precisa ficar se reinventando se reinventando se reinventando para conseguir se manter de pé e conseguir deixar um pouco ainda do estímulo dos sonhos dos próximos que estão vindo e eu digo aqui sobre as crianças e adolescentes que estão vivenciando essa pandemia e que estão sendo traumatizados e que estão com a sua saúde mental totalmente em xeque e que estão aí com esse receio do que será o próximo dia e a gente não pode deixar que as nossas crianças e adolescentes não tenham esse anseio pelo futuro esse anseio pelo próximo dia são elas que vão estar aqui no futuro transformando vidas transformando a nossa realidade então eu digo aqui traga aqui um apelo traga aqui uma realidade dura a gente está vivenciando mas traga aqui também a força o reconhecimento da nossa capacidade enquanto população de área de favelas o que a gente faz é algo que enfim eu não tenho nem palavras para dizer é algo que inclusive eu fico todos os dias pensando o que é essa força da onde vem essa força da onde vem essa união essa capacidade de transformação de programar de projetar e de ficar se inovando então aqui eu deixo aqui nosso parabéns parabéns por esse nosso trabalho e que a gente consiga transformar ainda mais vidas para esse próximo ano que a gente consiga transformar o painel unificador um lugar ainda mais potente e que individualmente cada coletivo consiga também se estruturar consiga atuar de forma potente dentro das suas comunidades o Labijaca está aqui está presente também está sendo um ano de surgimento a gente completou nosso um ano em julho também então a gente está totalmente alinhado nessas felicitações nessas celebrações e estamos aqui para dizer que nada vai nos parar o Labijaca só cresce e só cresce por conta da coletividade da união dos outros parceiros obrigada a todos a todas a todos e vamos juntos é isso obrigada Mariana obrigada Jacobe se pode ficar à vontade tudo bem é Jacó mesmo por causa do crepúsculo que passaram a fazer a pronúncia em inglês mas é Jacó mesmo é tradicional tudo bem eu bom deixa eu me apresentar sou Jacó Portela eu atuo na gestão social de Farmanguinhos que é uma unidade da Fiocruz quer dizer o setor de gestão social de Farmanguinhos que é uma unidade da Fiocruz e aqui eu estou representando o coletivo CDD da Cidade de Deus então fala um pouco rapidamente do coletivo quer dizer o coletivo ele surge no início do ano a partir de uma pesquisa que foi a pesquisa feita pelo coletivo Construindo Juntos que eu também faço parte sobre os impactos da pandemia na Cidade de Deus teve uma amostra de 642 moradores e a partir da apresentação dessa pesquisa que foi no início do ano apresentou-se os resultados e aí foi uma coisa muito interessante que foi dali que se nasceu a ideia de você na realidade estruturar um coletivo pegando todas as entidades públicas e privadas da Cidade de Deus incluindo também instituições públicas, privadas e da sociedade para você fazer uma campanha intitulada CDD contra a Covid então na realidade essa pesquisa ela foi construída coletivamente desde o início ela foi construída coletivamente com as pessoas então teve reuniões em que as pessoas foram chamadas a expor o que essa pesquisa teria que enfatizar mais para trabalhar com a questão do impacto da Covid na Cidade de Deus a pesquisa ficou pronta já saiu o primeiro relatório mas na apresentação geral dos resultados houve essa mobilização e a fundação desse coletivo para justamente atuar na Cidade de Deus no combate à Covid então foram feitas na realidade foi uma mobilização muito grande onde foram feitas faixas de incentivo ao uso de máscaras onde cada escola municipal pendurou uma faixa ou seja inicialmente eram 15 faixas mas as escolas municipais todas da Cidade de Deus resolveram se mobilizar com o pessoal da área de saúde na gestão social de farmanguinhos e outras instituições da Cidade de Deus fizeram justamente essa mobilização para dessa campanha CDD contra a Covid carros de som circulando na comunidade falando de prevenção dentre outras atividades e dessas organizações para você estabelecer justamente ações principalmente no uso de máscara para justamente lidar com essa questão da pandemia não então isso foi bem interessante essa mobilização para justamente você trabalhar com a ideia da prevenção recentemente nós colocamos uma placa de aço na praça principal da Cidade de Deus onde ela é atualizada com o número de casos e de óbitos na comunidade visando aumentar essa conscientização das pessoas para o uso de máscara para não aglomeração para justamente a gente tentar diminuir o número de casos bom essa placa ela é alimentada com dados do painel COVID do Rio de Janeiro da Secretaria Municipal de Saúde onde eu faço esse acompanhamento então foi uma experiência muito rica do coletivo para justamente a gente nasceu de um diagnóstico de uma pesquisa a partir da pesquisa foram apontadas as questões e as questões o coletivo resolveu atacar com relação a pandemia essa pesquisa já saiu o primeiro relatório que foi o impacto econômico está saindo o segundo relatório que é o impacto sobre a área de saúde e o terceiro relatório está sendo feito agora sobre o impacto na educação principalmente tendo foco crianças e jovens esse é um pequeno relato do que o coletivo tem feito então é uma experiência muito rica que tem chamado atenção chamou atenção da imprensa saiu tanto a pesquisa como a mobilização em cima da pesquisa saiu na imprensa na grande imprensa na Globo News na Band News e dentre outros órgãos falando dessa experiência comunitária e recentemente saiu no Globo Comunidades no domingo também uma reportagem sobre o trabalho desse coletivo na Cidade de Deus são muitas ações eu quis resumir também porque se eu for falar de tudo o que aconteceu mas foi interessante e no início da pandemia não foi o coletivo mas foi o Frente CDD que tem pessoas que também deu conta dessa coisa do básico para a comunidade que foi a arrecadação de cesta básica isso lá no início da pandemia então são esses dois momentos que eu destacaria e parabenizar o painel Covid nas favelas que eu acho que é um olhar que vocês estão fazendo sobre as favelas mesmo porque também lembrando que a Cidade de Deus em dois inquéritos sócio-epidemiológicos ela estava com o maior índice de letalidade dentre duas publicações na Fiocruz Renata se eu não me engano não estou lembrando agora mas eu levantei em dois inquéritos da Secretaria Municipal de Saúde ela estava em primeiro e depois ficou em segundo em número de infectados então realmente é uma invisibilidade da Cidade de Deus porque ela está nas estatísticas mas a população não percebe isso eu acho que essa coisa da placa de nós colocarmos para mobilizar as pessoas é importante agradecer a vocês e parabenizar o painel pelo trabalho muito obrigado obrigada já que eu posso trazer a Cidade de Deus aqui para o debate Ana Leila fica à vontade meu nome é Ana Leila eu sou fundadora do Centro Social Fusão aqui em Mesquita no bairro Jacutinho e nosso trabalho aqui foi intenso desde o ano passado foi complicado para nós essa semana mesmo duas pessoas aqui da ONG as famílias delas estão com covid desde o nenenzinho e vacinadas mas a mãe pegou covid o pai pegou covid sararam agora a avó a criança a filha menor e a outra que pegou covid de novo e temos sete pessoas aqui no no município com essa essa ah meu Deus esqueci o nome desculpa que eu estou nervosa variante variante as pessoas vêm me chamar aqui para resolver um problema sete pessoas no município com variante e aqui o problema que está aqui com as pessoas que eu estou encaminhando para poder fazer o teste tem que marcar para cinco dias agenda de cinco dias quando chegar no quarto dia a pessoa já então eu tenho que mandar para o município vizinho que lá o teste sai na hora e não precisa de agenda e aqui tem que ser agendado para você fazer o teste e a dificuldade aqui das famílias né beleza que não as pessoas não estão trabalhando as creches fechadas as escolas não funcionando as mães não tem com quem deixar as crianças não podem trabalhar e a dificuldade que eles estão passando entre aluguel alimentação para essas crianças o negócio aqui está difícil e a assistência social também não tem cesta básica para oferecer para essas famílias e a gente que está fazendo nesse papel do gestor aqui batendo de porta em porta pedindo e aí nós colocamos curso aqui de capacitação capacitação para as pessoas de unha transafro tudo com um quilo de alimentos perecíveis onde a gente está conseguindo fazer duas três cestas para poder dar para algumas famílias que de fato estão precisando então essa é a situação aqui do meu município no meu bairro eu não sei dos outros eu sei aqui da parte do meu trabalho então fica difícil para a gente quando você não tem a gestão municipal a seu alcance nos serviços então é esse aí obrigada hoje que estou um pouco nervosa não que é isso obrigada tem sido uma grande parceira o tempo inteiro no painel e agradeço muito seu depoimento agora e a gente vai entrar na rodada final de falas e Valdirene Tati beleza gente e enfim vamos lá Hugo que bom você contar com você aqui pode falar olá pessoal boa tarde a todos a todas e todos também é um prazer poder estar acompanhando a reunião o painel dizer também desde já o parabéns e faço coro com as vozes que vieram antes de mim que me torcederam com relação a essa maestria no desenvolvimento de uma tecnologia no sentido estrito senso mas também numa tecnologia que ultrapassa o significado mais comum de tecnologia e vai para os conceitos mais ampliados que eu acho que é onde toca as nossas práticas os nossos fazeres essa produção de uma tecnologia social inovadora de uma construção que vai realmente dialogar com as necessidades atuais que correspondem ao espírito do nosso tempo e contando um pouco de como é que foi o nosso processo aqui na providência em abril do ano passado por volta do dia 14 a gente teve um óbito dentro de casa e os moradores ficaram desesperados isso foi parado no Jornal Nacional enfim saiu um monte de lugar e durante três dias foram pedidos ajuda para retirada daquele corpo que as pessoas não sabiam exatamente como fazer tinha ali todas as características suspeitas o senhor Félix aqui da rua apresentavam os sintomas isso naquele momento deixou todo mundo em pânico e aí na força e na mobilização dos próprios moradores a gente se uniu e conseguiu encontrar um familiar dele que na época não estava por aqui e remover o corpo dentro das condições que a gente podia ali nem a SAMU nem o bombeiro nem a polícia civil nem a defesa civil nem a polícia militar ninguém acudiu nem sabia naquele momento como orientar a gente para tomar as devidas providências para ter o mínimo de cuidado sabe do que a gente podia e do que não podia bom daí em diante começou a nossa saga a gente começou a ser demandado das necessidades da população uma vez que a gente já tinha resolvido um primeiro caso então foi se avolumando as demandas por material de limpeza material de higiene e com certeza as questões de alimentação então a gente identificou naquele momento a partir dos projetos que atuam aqui que é a Casa Amarela o Galeria Providência o Rolha dos Favelados o Rio Memoriação que a gente precisava utilizar as expertise que a gente já tinha no processo de produção cultural práticas artísticas e o desenvolvimento local pra trabalhar em cima do que era a demanda daquele lugar nesse momento eu lembro muito da Nina Simone que é um dever do artista pensar sobre as necessidades do seu tempo e corresponder a isso então eu me coloco ainda como um comunicador como um artista então naquele momento era o nosso o que a gente continua fazendo e aí de lá pra cá o que a gente pôde fazer no sentido de comunicação a gente videoclipe falando da da covid a gente construiu apostilas falando sobre obituário gratuito a gente falou sobre auxílio emergencial a partir de pdf carro de som a gente conseguiu construir um instagram que ganhou bastante visibilidade durante o período de atuação a gente continua agora fazendo outras coisas e foi pra gente muito importante principalmente pra juventude mas também pro pessoal mais velho eu destaco aqui uma tecnologia de comunicação chamada morador monitor que a gente dividiu o território todo em seis áreas em cada área desse território a gente tinha dois moradores que ficavam acompanhando as famílias no momento a gente teve apoio dos médicos sem fronteira a gente fez parceria com as duas clínicas da família que no momento não tinham os acesses disponíveis a maioria estava com covid estava todo mundo assustado mas a gente conseguiu material o EPI necessário pra poder ir a campo e a gente fez um levantamento por duas vezes fizemos um levantamento primário em junho e depois um outro em maio onde a gente conseguiu fazer a identificação do número de óbitos da quantidade de pessoas que foram estavam com sintomas a quantidade de pessoas que precisavam ser acompanhadas fazer teste desde então a gente tem mantido aí uma relação muito bacana de atuação junto com as clínicas da família e o próprio morador tem se sentido mais no dever de estar atuando porque a gente realmente estaria pensando em poder ajudar a gente então a gente conseguiu organizar e fomos pra frente e eu acho que assim mais uma vez é muito bacana poder enxergar e é triste ao mesmo tempo de que a solução tem que vir por nós e tem que ser realmente o Frebeto dizia que a nossa cabeça pensa onde nosso pé pisa então fica aqui mais uma vez como uma possibilidade de continuidade das nossas práticas de que a gente se mobilizou está unido enquanto favela acho que é um movimento importantíssimo pra gente dar continuidade não só por umas questões de saúde mas pelas questões outras que a gente precisa continuar já deixo o meu apelo aqui e que tem que ser nesse formato qualquer atuação pública que venha a acontecer tem que começar fazer com que a gente possa exigir do poder público essa relação de cada vez mais consiga através enfim dos nossos mais velhos da nossa juventude estar construindo mecanismos que são nossos através dos números através de pesquisas através enfim de dados pra poder mostrar aquilo que a gente quer da forma como a gente quer e poder avançar de fato nas necessidades que a gente tem no território então deixo aqui meu parabéns mais uma vez muito animado de poder estar participando venho acompanhando o painel de fora essa é a minha primeira participação aqui mas é muito bacana poder ver que a gente está organizado nesse sentido espero que a gente possa se encontrar outras vezes e só pra poder citar também um pouco do que o Jacó estava falando a respeito de reconhecimento e essas ações que a gente também foram visibilizadas não só eu acompanho o pessoal da cidade também e outras partes da cidade então isso deixa claro principalmente quando vem a premiação e premiação em dinheiro que possibilita a gente investir novamente em alimento material de infraestrutura pra gente continuar fazendo as coisas como foi o caso ano passado da gente com o conselho de arquitetura e urbanismo artigo 19 e esse ano com a Fiocruz então que a gente consiga cada vez mais estar nos reunindo pra poder publicizar as nossas práticas que são muito ricas muito fortes e que precisam cada vez mais ter mais visibilidade pra que a gente consiga trazer esse retorno financeiro que é uma das coisas que a gente precisa muito pra poder potencializar ainda mais aquilo que a gente já está fazendo então um abraço fica aqui o meu muito obrigado e mais uma vez parabéns a todos Hugo você está por dentro do painel sim porque o painel está com os dados do SOS Providência desde que vocês fizeram a primeira coleta lá enfim então podem não estar aqui nas reuniões mas vocês estiveram sempre no painel obrigada eu vou passar aqui a palavra pra Elisa ok Elisa fica à vontade boa tarde gente quem não me conhece eu sou Elisa eu sou jornalista e estou terminando meu mestrado em sociologia e entrei no painel em setembro né então o que eu queria dizer hoje assim é que desde setembro todas as semanas eu testemunhei a força a garra a resistência a luta a barra de cada um de vocês aqui e não por si mesmo mas pra ajudar os outros pra ajudar sua comunidade pra ajudar as pessoas que passavam e eu posso dizer que hoje né a pandemia ainda não acabou mas já tem aí um ano que eu vejo cada um pra gente conseguir sobreviver pra gente conseguir trazer um pouco mais de dignidade pra territórios pra pessoas que já vi situações né que precisam ser melhorada então vendo a apresentação da Tereza vendo a apresentação da Renata maravilhosas a gente lembra que a questão dos dados hoje é uma questão da desigualdade de informação é um tipo de desigualdade social dentro da pandemia isso é mais um tipo de desigualdade de saúde também acesso à saúde a informação e a saúde então a desigualdade social no mundo é o nosso maior desafio é o maior desafio do capitalismo é o maior desafio desse modelo de sociedade que a gente está transicionando que é uma sociedade baseada em informação baseada em dados na conexão das redes dos países no fluxo de informação de mercadorias de capital a gente não pode aceitar mais desigualdade social então acho que o painel nesse um ano é a prova de que é possível ter inclusão social de que é possível a gente se unir e lutar e resistir então parabéns a todo mundo que trabalhou que doou que vibrou que ajudou para construir isso sintam-se orgulhosos eu tenho muito orgulho e muita gratidão de poder participar com vocês é isso muito obrigada bacana obrigada Elisa vou passar então agora para a Valdirene boa tarde pessoal eu queria muito que o Naldinho estivesse aqui porque com certeza ele falaria da frente e maré de mobilização muito melhor do que eu porque realmente o Naldinho ele está à frente e eu só sou uma gotinha dessa parte dos comunicadores frente e maré de mobilização nasceu na junção dos comunicadores locais da maré a maré por ter 16 favelas é muito difícil o diálogo entre todas elas e são distintas cada favela é muito distinta uma da outra e foi um desafio conseguir uma antena de cada local para poder fazer essa junção de como comunicar a Covid dentro da favela e como foi feita na CDD a estratégia de como falar para quem falar como que a gente consegue comunicar não foi diferente não foi diferente aqui na maré teve carro de som teve funk teve panfleto teve cartaz enfim teve uma forma de comunicar porque a internet não é para todo mundo ela não está dada a leitura também não é para todo mundo então quando tem uma música quando tem um funk que é o que realmente muitas pessoas reconhecem elas entendem aquilo que está sendo falado então cuidado com as mãos e como que a gente vai falar também do lavar a mão se não tem nem sabão para poder estar lavando né se não temos água para todo mundo saneamento básico não dá para todo mundo então como que a gente consegue isso e como eu não lembro de todo mundo todos os nomes que foram falados mas como que a gente fala para dentro da favela não sair se a gente não trabalhar a gente não consegue comer então literalmente é vendendo almoço para poder comprar a janta e como falar de distanciamento se tem um morador que mora numa casa num quarto com banheiro e tem seis oito pessoas como que fala de distanciamento é dessa forma né então essa forma de estarmos juntos estamos conseguindo esse alimento para esse morador que mesmo indo trabalhar ainda não consegue sofrer muitos perderam o emprego muitos foram morar estão hoje fazendo parte dos moradores em situação de rua porque não conseguiram pagar o seu aluguel e continuar nessa casa até as listas para poder estar entregando as cestas básicas a gente não conseguia contato com os moradores que foi um despertar que a gente teve há pouco tempo que é como que de 100 nomes você consegue falar com 15 moradores porque todos os moradores perderam os números do telefone porque entre comprar comida e botar crédito vamos comprar comida então assim tem uma diferença enorme entre a covid da barra e a covid dentro da maré porque quem tem estrutura quem tem plano de saúde quem tem tem como se alimentar tem como comprar um remédio que vai ter vitamina que tem dá para comprar inhame dá para comprar cúrcuma para levantar a imunidade essa pessoa está mais protegida então a covid ela não é para todo mundo ela não está da mesma forma em todas as casas então como que a pessoa não adoece se ela não está nem alimentada então estarmos todos juntos estarmos falando de uma alimentação necessária para a gente poder não adoecer é falarmos dessa junção de pessoas que mesmo não podendo estar no front estavam contribuindo de alguma forma seja pensando seja pensando numa forma de escrever um projeto para estar puxando recurso seja estar fazendo uma música para poder estar dialogando com esses moradores todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que isso fosse possível fazer uma share ou botar crédito no celular para poder chegar a falar com o morador faz toda a diferença então quando nós estamos juntos quando nós pensamos que nós podemos eu tenho casa toda vez que eu vou dormir eu penso eu tenho casa eu tenho cama eu tenho coberta eu já sou uma privilegiada porque tem um montão de gente que não tem nem isso então quando nós conseguimos de alguma forma estar dando pouco do que a gente tem para aquelas pessoas que não tem nada de alguma forma nós estamos contribuindo e a frente maré nós somos mais de 140 mil moradores dentro da maré então a frente fez toda a diferença seja com perfil no facebook no instagram falando na rádio comunitária juntando com outras frentes para poder estar conseguindo alimentação então aqui eu, Val eu sou só um pedacinho dessas 16 favelas então sou Prade, Ramos e Roquete Pinto só uma anteninha desse grupo que é bem maior e que eu estou muito orgulhosa de estar aqui podendo trazer toda a maré para poder estar falando aqui muito obrigado muito obrigado por cada um que fez a diferença eu sempre digo assim e dentro desse projeto nós ainda formamos aqui na Roquete Pinto o projeto Ricardo Barriga que é também de arrecadação para a gente poder estar dando conta de outras outras famílias porque quando você consegue fazer uma doaçãozinha de nada para você pode ser nada mas consegue doar para uma família e essa família não dormir com fome porque a covid mata mas a fome mata o frio mata e depressão também mata e um pouquinho de nada faz toda a diferença para essas famílias tá bom? Obrigada gente muito obrigada muito obrigada eu vi aqui que a Tati está com a última mão levantada então é perfeito porque a Tati é quem começou aqui no painel como comunicador frente da comunicação e foi a estrela lá do vídeo que a gente realizou no ano passado uma das estrelas o Douglas também Renata enfim foi o momento presencial do painel foi aquele momento então acho bacana que a Tati complete aqui as falas oficiais do nosso encontro esse aniversário de um ano né para marcar o painel não para comemorar porque não é uma comemoração agradeço então deixo aí a fala contigo Tati Oi gente tudo bem espero que sim como eu sempre falo apesar desse contexto pandêmico né é bom não foi de propósito pelo menos para mim eu ser a última a falar eu vim mais para assistir né enfim ser público de um trabalho de coletividade de comunidade de rede a qual eu nunca tinha feito antes eu nunca tinha participado antes dessa forma tão intensamente então hoje eu vim dar uma olhada né eu realmente por acho que quase um ano eu acompanhei bastante os trabalhos aqui do painel né é dentro do como comunicadora do Rio Watch eu acompanhava o painel né aí em abril eu me distanciei um pouco mas eu eu fiquei pensando muito no que falar né e e ouvindo o aval ouvindo todos vocês eu acho que o que eu posso contribuir de depoimentos é dizer que infelizmente infelizmente realmente isso não é uma comemoração é muitos de nós estamos em luto estamos enlutados é sejam por pessoas extremamente próximas da família seja por vizinhos por vizinhos até que você não conhece mas que você ouviu falar né que morreu essa semana mesmo morreu uma moradora no meu condomínio eu moro num condomínio de classe média baixa né na periferia do Engenho da Rainha aliás eu notei que falar sobre o Covid virou quase aquela quem tem um pouquinho mais de 30 anos 20 e poucos anos deve se lembrar que até recentemente umas duas décadas não se falava câncer abertamente né as pessoas falavam aquela doença com a Covid as pessoas não falam aquela doença mas quando elas vão citar que alguém pegou Covid elas abaixam a voz né é impressionante como a Covid ela trouxe esse estigma e eu acho que esse comportamento são essas nuances de comportamento para além das ações vindas das periferias que fez de certa forma esse projeto né do painel essa força coletiva surgir porque foi justamente né nesse dia a dia do jornalismo do jornalismo comunitário dentro do Rio Watch que a gente foi recebendo relatos de subnotificações né de silenciamentos e eu ali como repórter fui fazendo é esse trabalho né de denúncia de informação de falar e aí a Tereza falou gente a gente tem que monitorar isso de algum jeito né e aí surgiu o painel estou falando isso porque se a gente parar para pensar muitas das pessoas que estão aqui que são parceiros do painel são lideranças comunitárias mas não são lideranças comunitárias no sentido de que elas estão à frente de associações e tal elas se tornaram lideranças comunitárias elas né é respondendo a um chamado de uma ausência do Estado e na necessidade de coletivamente é tentar não ver o vizinho passar fome não ver o vizinho morrer né e assim também acabou a comunicação popular e comunitária nesse papel se a gente parar para pensar né como a Val falou né os comunicadores da Malé se uniram para ser uma né cada um uma antena em uma favela a comunicação que em geral é tem esse trabalho de informar ela para além de informar ela também teve que se reinventar para estar no front para estar na linha de frente e atuando como lideranças né então é nesse lugar quando perguntam qual é a diferença para mim de jornalismo profissional para jornalismo comunitário eu acho que está respondido né nessa experiência da covid a diferença né a comunicação popular comunicação comunitária ela parte de uma comunidade de um lugar comum né que aproxima as pessoas apesar das diferenças apesar enfim das vários nuances da vida e eu fico me perguntando o que teria sido tá da situação da gente nas periferias do subúrbo da baixada do Rio de Janeiro da Zona Oeste Rio de Janeiro né na Zona Oeste Zona Norte dentro de favelas sei qual é o nome que você dê para a sua periferia o que seria da situação nossa da pandemia sem a comunicação popular comunicação comunitária esse jornalismo das favelas porque foram eles que lá no começo quando ainda as coisas estavam começando né e eles tentando se organizar e entender né e ver não a gente não vai poder ficar só produzindo informe então eles tiveram que se dividir entre a equipe que faz informe e outras formas de comunicar como conscientizar e ao mesmo tempo estar na linha de frente mas não só das notícias mas também distribuindo alimentos vendo doações organizando cadastro de moradores fazendo todo um papel do Estado né e aí isso é muito muito bonito né e eu acho que tem que ser lembrado eu acho que traz um ensinamento um aprendizado uma troca riquíssima mas não pode ser romantizado né na verdade essas pessoas estavam cobrindo uma coisa que o Estado não fez e antes delas estarem nesse papel tão assim atuando na linha de frente foram elas também que começaram a denunciar nas mídias né em Twitter em Facebook marcando jornalistas da mídia comercial e falando vocês estão falando para a gente pegar e lavar as mãos mas a gente não tem água não caiu a água daqui a sete dias na minha casa olha a cor da água que está saindo então se a gente viveu o que eu estou querendo dizer com tudo isso o que me fica de reflexão é isso se a periferia né e os espaços marginalizados dessa cidade viveram essa total abandono e ausência de políticas públicas com essa comunicação atuando no enfrentamento de disputa de narrativa né de sentido dentro das mídias comerciais e também nas linhas de frente de arrecadação de doação de cadastro moradores imagina né sem essa comunicação popular e comunitária imagina sem essas outras pessoas que ainda que não estejam escrevendo notas ou produzindo podcast ou produzindo alguma notícia estão se comunicando com o corpo estão se comunicando de porta em porta porque isso também é comunicação pode não ser jornalismo né dentro da linha profissional mas isso também é comunicação né então o que seria né qual era o estado talvez a gente daqui a algum tempo essas coisas viessem à tona e fossem causar mais alarme ainda de estarem tanto tempo ocultadas então eu achei que era com esse depoimento e essa reflexão pessoal que eu poderia contribuir aqui né nesse marco simbólico do ano do painel e queria agradecer a vocês eu sinto muita falta de estar toda quinta-feira aqui eu aprendi muito 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 com vocês e é bem isso que a Elisa falou todo dia a gente aprende aqui a gente aprende sobre sensibilidade sobre roda de afetos sobre acolhimento e sobre comunidade coletivo e política porque é isso todas essas pessoas que estão aqui reunidas elas são agentes políticos sujeitos né políticos que se apropriaram e falaram ok o estado tem que fazer mas enquanto ele não faz a gente vai tentar mediar né é isso gente obrigada a todos pelo aprendizado pela oportunidade de escuta beijão obrigada Tati fica aqui fica aqui eu acho que todos agora conseguem liberar seus microfones eu queria acrescentar aqui as pessoas quem puder abrir a câmera vamos tirar foto vou acrescentando as pessoas que fizeram parte desse movimento né é um microfone aí que está dando ruído mas enfim vou convidando as pessoas para entrarem aqui na roda do acuário opa Ana Leila cadê você te vi vamos lá e Amanda abriu a câmera que bom Amanda estrela aqui eu esqueci né e esse esse encontro aqui do painel ele sempre era um ponto de encontro de esperançar né mesmo a gente tentando no meio de tantas notícias ele era esse ponto de esperançar e de solidariedade as mulheres negras né em luta elas chamam isso de bem viver né de uma rede de apoio de solidariedade para a construção de um outro tipo de mundo sem racismo sem machismo sem desigualdade sem sexismo então não querendo ser militante mas lembrando da força dessas mulheres que majoritariamente são elas que estão aqui inclusive no painel Tati estou com saudade também amor estamos abrindo vamos tirar foto aqui gente um dois três e Ana Leila vamos lá gente podem abrir os microfones está na hora todo mundo pode falar você acredita a segunda vez que acontece isso mês passado eu estava na live a live estão querendo cortar as luzes aí a gente tem que tirar o papel com a conta paga hoje de novo aí eu falei assim toda vez que eu tenho uma live eles vêm com isso aqui querendo cortar a luz dos outros comunidade é fogo tá você morar em comunidade complicadíssimo parabéns Tereza reunião muito boa e eu quero só agradecer que está participando desse painel muito bom obrigada a todos e todas obrigado Tereza parabéns essa é a nossa logo nossa máscara personalizada no movimento né pra queria apresentar pra vocês aí a nossa símbolo de campanha da CDD contra a Covid legal Tereza eu queria também eu só queria lhe dar os parabéns a todos vocês que é no caso é uma união um conjunto queria só dar só dar os parabéns a vocês pelo trabalho eu sempre estive às vezes não participava da reunião mas sempre estive presente vendo o que que acontecia a pandemia está sendo ainda está sendo um problema e ainda vai ser infelizmente ainda nós teremos ainda uma longa jornada porque vamos ter uma geração toda com muito trauma traumatizada isso ainda vai respingar muito em nossas crianças em nossos mais velhos ainda vai respingar infelizmente por isso que nós temos que continuar lutando muito pela saúde mental e física das pessoas tá então eu queria parabenizar vocês todos por esse trabalho maravilhoso tá obrigada obrigada luísa bem lembrado não é nem quando acabar aí vacinar todo mundo é que vai acabar a pandemia não não infelizmente não vamos ter uma geração todinha ainda com problemas em Itaguaí uma morte de uma camelô muito querida que contraiu covid e veio a óbito porque ficou esse tempo todo trabalhando na rua isso só demonstra é a ausência total de política pública de assistência social né de de cuidado com a população então eu quero encerrar a minha participação é oferecendo o o meu trabalho no painel unificador covid nas favelas a todas as vítimas todos os mortos e a minha luta daqui pra frente que eu tô viva por Deus né então aqui tô viva pra cuidar dos que precisam e que eu vou continuar na luta né pelos que ainda estão vivos pelos que estão com fome pelos que estão sem moradia pelos que moram na favela e pra isso eu não vou deixar de gritar nunca fora Bolsonaro obrigada obrigada estamos obrigada então acho que é um bom encerramento pro nosso encontro uma boa nota pra gente se encerrar e o painel continua as reuniões são quinzenais quem ainda não participa das reuniões quiser chegar junto só entrar em contato com a gente tá bom muito obrigada a todos que enfim acho que a gente fez com que esse ano fosse mais um pouquinho mais enfim ele é insuportável mas que a gente conseguiu resistir um pouco mais por conta um do outro então que vamos que continuemos assim tá bom obrigada obrigado gente um abraço obrigado gente obrigado a todos obrigado obrigado